MOTUM BASHER Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Dando continuidade A esse mesmo tema Sobre a questão de De Lucifer, Luxfer Dentro da nossa tradição Ser um título Dado a eixo rei Eu esqueci de acrescentar Que aqui em Banda Ela tem Sete linhas Seriam sete tradições E decorrente dessas sete tradições Eu vou até deixar aqui embaixo Os créditos Na descrição Cada linha É chefiada Por um eixo Tudo é uma É tudo muito bem organizado Existe uma Uma lei Não é nada bagunçado E dentro Alguns Chefes Alguns Maiorais Dessas tradições Não incorporam Não incorporam Mas vocês vão perceber Analisando Vendo E vai conseguir Mais ou menos Entender Sobre o que foi falado Um dos exemplos É Exu Jirerê O chefe Da Kimbana Nago Maioral Da Kimbana Nago Que não Incorpora Como Enxurrei E alguns Outros Mas dá pra Ir entendendo Como eu disse O objetivo É trazer um Conhecimento Esclarecimento É lógico Que muitas coisas Decorrente do culto De Kimbana Você só vai ter conhecimento Só vai poder se aprofundar Realmente Estando dentro do culto Se iniciando Dentro de uma tradição Séria Correta Com um sacerdote Correto Dentro de um Tempo Correto E fora dessas Sete tradições Antigas Linhas antigas De Kimbana Outros nomes São vertentes Que surgiu Decorrente Principalmente Da Da Kimbana Nago Porque foi a Kimbana Que Você estudando A história E tudo mais Você vai perceber Que foi a Kimbana Que mais se Proliferou Em todo o território Nacional Esse vídeo Aqui Já é um Mais curtinho Como se fosse Um crédito Para a gente Ir conversando Tirando aquelas dúvidas Lógico que Jamais vou Vou poder trazer aqui Fundamentos Ou melhor dizendo Trazer tudo Mastigadinho Não É só Uma parte Uma fatia Do bolo Só para as pessoas Poderem entender Eu esqueci De De um pouco Mais adiante Nessa questão Porque Até peço desculpa Ao Fabrício Porque ele queria entender Como De onde vem Toda essa organização Como que Como que é Tal Umas coisas Realmente Fabrício É É preciso Estar dentro do culto É preciso Estar ali Dia a dia Pé no chão Estudando Os fundamentos Para poder Entender Toda a questão Mas sim Existe uma Uma organização Cada tradição Ali tem o seu Tem o seu Chefe Tudo é bem Muito Tudo é Muito bem Organizado E cada tradição Ali tem o seu Chefe Alguns Desses chefes Não Não incorporam Alguns O principal Já não Vem mais Na terra Mas Tem uma falange Que Responde Por esse Chefe Mas alguns Nomes Mesmo Infelizmente Mesmo que Que machuque O ego Eu não posso Dentro da Nossa concepção Eu não posso Dizer que Que a pessoa Está certa Ou melhor dizendo Na verdade Da pessoa A pessoa está certa Mas dentro Da nossa tradição Eu não posso Dizer que Que Exu Rei Lucifer Exu Jererê Exu Reum Incorporo Não posso Dizer isso Espero Que Esses vídeos Esses estudos Venham Trazer um Certo Esclarecimento Um certo Conhecimento Sou muito Grato A cada A cada Escrito aqui No canal Um forte Leal Abraço A todos Vocês E Todas As dúvidas É só Colocar Aqui Nos comentários E a gente Vai Se aprofundando Vai esclarecendo Vai trazendo Uma Um entendimento Vamos fazendo Aquele debate Saudável E tal Como eu disse Também No outro Vídeo Anterior Sem Fantasias Sem Fantasias Larue Larue Exu Exu Mojuba Anterior Até a